Música Hoje o Blog Descalada vai fazer a avaliação de um dos produtos mais populares para camping que existe no Brasil que é a barraca Falcon 2 da Nautica A barraca Falcon 2 da Nautica é uma barraca de aproximadamente 2kg que tem capacidade para duas pessoas e é ideal para quem faz campings ocasionais Terminando de montar a barraca foi relativamente rápido em torno de 5 minutos você monta a barraca que é o recomendável para uma pessoa mais ou menos inexperiente montar dá para montar mais rápido se a pessoa tiver mais experiência ou uma ajuda de uma segunda pessoa a barraca é ideal para o clima tropical, para o clima aqui do Brasil ela não é indicada para você utilizar em um lugar que é muito frio ela é bastante estável ela é bastante estável o fato é o seguinte, em um lugar que é muito vento, sua barraca vai dobrar não utilize ela ou uma barraca semelhante para escalar na Patagônia como a especificação diz, a barraca cabe em duas pessoas, a menos que você tenha a sua bagagem o ideal quando você compra uma barraca é que você reserve um espaço de uma pessoa para a sua bagagem para você acampar com uma atividade ocasional, essa barraca aqui pelo menos até o momento é ideal a gente vai passar a noite, vamos ver se essa barraca vai aguentar a chuva que está chegando passando a noite aqui na barraca da Náutica deu para aguentar bem, caiu uma garoinha mas nada que deixasse encharcado na barraca, a barraca dentro não molhou eu achei a barraca muito boa para quem está começando a fazer campo, para quem é campeão ocasional para você saber mais detalhes da avaliação da barraca Náutica olhe no blog de escalada, blogdescalada.com, avaliações exclusivas e aí